Olá pessoal, aqui é Solange. Hoje estou trazendo um tutorial que tem sido muito, mas muito perdido mesmo. Recebo e-mails de pessoas que me pedem para criar esse tutorial, essa aula. Mas como é um trabalho bem complicado, eu estava sem tempo e fui deixando, não tinha como eu criar essa aula, mas agora eu deixei um pouquinho dos meus trabalhos, dos meus projetos de lado, para poder ver se eu consigo criar esse tutorial para vocês. É um tutorial de como criar um projeto para show producer, mas eu não posso ensinar tudo, como criar ele do início ao fim, pelo fato de que ficaria uma videoaula muito longa, ela ficaria muito longa, e também porque um projeto, a gente vai inventando, né, à medida que vai criando. Então, é bem complicado, eu tenho que ficar aqui pensando que tipo de cenário eu vou criar, e eu levo muito tempo para criar um projeto, né, até duas semanas para criar um projeto. Agora imagina eu montar um projeto aqui em uma videoaula, né, não tem como. Mas eu vou ensinar o básico, só dar umas dicas aí de como é, de como é que você pode fazer seus trabalhos, como que eu faço os meus trabalhos, tá. Então, eu já deixei aqui um pouquinho adiantado algumas coisas que eu fui inventando agora, que como eu disse, a gente tem que ficar inventando, é mais complicado, tem que estar, né, tem que estar inspirado na hora. Então, eu adiantei aqui para poder mostrar para vocês. eu vou fazer da forma como eu fiz aqui, olha, é, as pessoas me perguntam antes que eu consigo imagens, eu consigo imagens na internet, pesquisando, tá. Por exemplo, aqui eu vou criar o tema, esse tema aqui, ó, dos Beck e Ardigans, nem sei como que fala, né, desses bichinhos aqui, ó. Também estão me pedindo muito. Então, aí eu faço o seguinte, eu procuro aqui, olha, né, na internet, coloco aqui no blog, imagens, e vou pesquisando aqui da opção de você, é PNG, é, eu, eu procuro também que é papel, né, em papéis, guia de parede, papéis de computadoria, né, e aí eu vou pegando, às vezes eu salvo aqui uma imagem, imagens que eu vou interessar, e trabalho em cima dessa imagem, por exemplo, às vezes eu não encontro esse grupinho de amigos aqui reunidos assim, né, desses bichinhos, nesse lugar aqui, aí eu trabalho nesse cenário também, eu vou, levo para o Photoshop, é um conjunto de várias coisas que a gente vai fazendo, usa, eu, é, mais de um programa, eu uso o programa Animation, o Punch Shop Pro, o Photoshop, e vou trabalhar nas minhas imagens. Aqui, por exemplo, eu, eu quero só esses bichinhos, eu levo para o Photoshop, e, e tiro todos esses, eles daqui com o banquinho, e, e eles, e deixo apenas eles e arranco o cenário. Aí você tem que saber como tirar, aí, ao fundo de uma imagem, no Photoshop, isso eu não posso ensinar aqui, porque já, né, não tem nem como, não é, o objetivo não é esse, mas você pesquisa no YouTube, você vai encontrar bastante material, bastante aulas aí, muito interessantes, muito bem explicadas, de como tirar o fundo de uma imagem do Photoshop. Então, você tem que saber fazer várias coisas, assim, para ir trabalhando nas suas imagens, inventando o seu trabalho. Eu pego, transformo esse aqui, né, em PNG, só com os bichinhos, ou, costumo também, além de tirar o fundo, eu transformo, faço uma gif nesses bichinhos também, que aí você tem que saber fazer. Aí eu vou, é, inventando no Photoshop, né, desnudo o bracinho dela aqui, por exemplo, tiro um, entorto aqui um pouquinho, pra que ela venha dar tchau, faço com que pisquem os olhinhos, mexam, assim, por exemplo, a orelhinha, ou, igual esse aqui, o chuvinho, é, costumo fazer mexer o pezinho, isso aí vai depender da sua criatividade. As gifs dos meus trabalhos são criadas por mim mesma, tá? Eu não encontro na internet, então, eu vou e crio gifs, né, dou movimento nos bonequinhos, pra poder levar pro meu cenário, pro meu projeto, pra ficar mais realista, né? É, é, fica bem mais interessante, mas você vai ter que usar a sua criatividade, como eu disse. Às vezes eu tiro, já ao contrário, eu tiro os bichos do cenário e uso o cenário. Aí você também tem que saber fazer isso, tá? Porque o meu caso aqui eu não sei, não dá pra explicar. Às vezes eu tiro o, os bichinhos e consigo, é, reconstruir o cenário. Então, você, isso tudo, sabendo, é, você tem que saber pelo Photoshop, fazer pelo Photoshop, tá? É mais complicado, você tem que ir aprendendo. Olha, por exemplo, olha que legal, aqui encontro, olha, esse cenário aqui, eu já vi, eu já vi esse cenário com as casinhas em um projeto, né, na internet, com o trenzinho deles aqui passando, ficou até legal, ó, posso aproveitar esse cenário, olha, igual, por exemplo, vou salvar essa imagem aqui, pra colocar ali, ó, e vou salvar na minha pasta. Eu tenho aqui tudo separado, tá? E olha só, pessoal, eu vou ter que partir essa aula, porque vai ser muita coisa, mesmo o básico, vai dar muita coisa, tá? Eu vou fazer em partes, eu vou fazer essa aqui até o momento que eu ver que ela vai ficar longa demais, mas eu corto e retorno de novo, em seguida com a outra, as outras partes, o que eu preciso. Então, aqui eu tenho minhas pasta, você também vai juntando as suas, criando as suas pasta com as suas imagens, né, aqui eu tenho a minha nesse tema, e eu vou salvar aqui, é, dá o nome, né, cenário, e salvar. Então, aqui eu vou aproveitar essa imagem pra criar o meu trabalhinho, olha, você vai procurando, olha que legal esse cenário aqui também, ó, tá? Com essa plaquinha aqui eu faria, eu tiraria o nome aqui, né, pra colocar o nome da criança, no caso, e ficaria legal também, e óbvio, eu ia tirar esse bairro aqui, pode não ser muito legal, mas eu tenho que esconder, teria que esconder, porque ficar aparecendo isso no meu fundo também não ia ser legal, né? Então, eu faria isso, e olha só, eu não vou salvar porque eu não vou poder ensinar tudo, como eu disse, mas olha aqui, dá pra gente encontrar, olha que legal, que interessante, vários cenários com esse bichinho aí. Aqui eu tenho bastante material aí, ó, muito bonito, pra que eu faça o meu trabalho. Descrito demorando pra carregar, mas é a qualidade dessa imagem que fica boa, pelo que eu posso ver. Aqui ficaria interessante também, tá? Eu colocaria, no caso aqui eu arrancaria a casinha, tá? Eu tiraria ela aqui toda, com o Photoshop, e depois salvaria em PNCH, reconstruiria o cenário aqui, ó, sem a casinha, como eu disse, você tem que saber fazer. E depois eu colocaria a casinha de volta, mas separada do cenário, no ProShow, e faria um tipo de efeito aqui de que as fotos sairiam de trás da casinha ali, olha, por trás dela, né, pra vir pra fora. E faria desse jeito. A minha ideia é assim, ficaria legal. Mas eu não vou fazer aqui porque não tenho, né, vai ser demorado demais. Aqui tem outro cenário, outra imagem, que é até de convite, ó. Olha, pode também ser feito alguma coisa aqui, tá? Você pode usar a criatividade, no caso salvar, criar alguma coisa aqui, pra usar no trabalho. Então, como você pode ver aí, ó, tem várias, ó, várias opções de... Quando procuramos aqui em background, ó, a gente acha imagens maiores, né, que é quanto maior a imagem, melhor vai ficar, e a resolução da imagem, né, vai ficar melhor. Então, tem que ser uma coisa bem caprichada. Aqui, olha só, é uma praia, também pode ser usada, né, pro trabalho. Aqui os bichinhos aí, ó, podem ser tirados os bichinhos, ou a gente pode procurar em PNG aqui, a parte que isso aqui coloca PNG, tá? E aqui, olha, vários deles. E o, inclusive, né, fala PNG, mas a gente não encontra... Eu não tenho encontrado alguns, eu não encontro muito em PNG, não. Fundo transparente, não. Olha aí, sempre com fundo, ó. Aí, isso aqui, né, é transparente, mas tem alguns que são com fundo branco. Aí, quando são com fundo branco, eu levo pro Photoshop e tiro. Quando é transparente, não precisa, né, ó. Isso aqui é transparente, mas tá com a qualidade bem ruim a imagem, não é legal, não. E quando eu acho, ó, essa aqui tá bem legal, bem interessante, ó. Eu vou salvando, as que tem fundo eu vou tirando, tá? Então, é assim que a gente encontra as imagens pela internet. Qualquer coisa que você quiser fazer, qualquer trabalho, você pesquisa aí, tanto em forma de... dessa forma de papel... Ah, não sei como é que fala, papel de computador, nem sei como que é. Tá? Esse background, né? Em forma de background ou PNG. Aí, você vai procurando. Então, as imagens que forem de melhor qualidade, você salva pra usar no seu trabalho. Então, tá, já fiquei muito nas imagens, né? Então, vamos para o... Para aqui o trabalho. Uso também imagens que pego dos slides que eu baixo de graça na internet, tá? Por exemplo, olha aqui, esse aqui, eu tô usando algum efeito aqui, imagem, de styles que eu peguei gratuito na internet. Então, aí, eu ensino, eu tenho um vídeo-aula, onde o meu canal é só procurarem, onde eu ensino como salvar imagens, tá? De tirá-las de styles e até de transições, que a gente baixa e instala no nosso pra-show. Então, vamos lá. Aqui, é bom colocar sempre uma introdução, né? Aqui, tem gente que faz de várias formas, né? Depende da sua criatividade, do seu gosto aí. Tem pessoas que colocam vídeo, né? Baixam vídeo, pedaços de vídeo do próprio desenho, do próprio tema aí, recorta e coloca aqui como uma introdução, né? Eu tenho projetos que eu usei vídeo pra introdução, escrevendo só o texto. Então, aqui no caso, eu coloquei, foi um efeito que eu tirei de um style, tá? Que eu também baixei gratuito na internet e fiz modificações. E eu fiz, assim, o seguinte, eu comecei dessa forma aqui. Vou começar de cá agora, porque, né? Já coloquei alguns ali. É, insert, lado direito do mouse, insert, blank, slide, tá? E uma coisinha aqui também que eu tenho que explicar, até me pediram, né? Pra que explicasse isso, quando fosse a aula, é que cada slide, olha aqui, você pode observar aqui slide 4, slide 3, slide 2, slide 1. Aqui no 3 tem o nome de onde eu tirei esse slide, né? Do style aqui, e cada slide, ele é, o projeto é formado de slides, né? Cada slide desse aqui, ele se transforma em um style. Pode ser salvo como um style, né? Pode ser usado pra compor o projeto, ou ele pode ser salvo de forma separada, tá? E eu vou mostrar a cada passo aqui, de como que a gente vai fazer isso. Depois, como eu disse, eu vou picando, recortando as aulas aí, né? E fazendo, na medida do possível, o tanto que for preciso ir, né? Então, vamos aqui no... Eu vou mostrar aqui no primeiro slide que eu criei, que pode se transformar num style também. Como que eu vou salvar ele como style? Aqui no caso, eu faço tudo bem caprichado, por exemplo. Aqui, eu vou renomear, tá? Eu coloco o nome do bichinho, backyard, sei lá o quê. Depois, o outro aqui, coloco também, dois. E aqui eu vou renomeando, tá? Que os meus textos já estão prontos. Aqui eu colocaria assim, olha, pra renomear, é lá direito o mouse. Aqui é a rename layer, tá? Eu colocaria textura. Seleciono, pressiono o lado esquerdo do mouse, o lado direito eu copio, ok. E como eu tenho vários aqui, eu vou renomear aí CTRLV, textura 2. E aqui, eu gosto de renomear tudo pra ficar bem caprichadinho. CTRLV, que eu copiei lá, eu vou colar e coloco 3, textura 3, tá? Então, eu vou renomeando. Só pra capricho mesmo, tá? Aí, aqui eu venho nessa opção layer setting. E vou aqui, pra salvar um style, aqui também, pro projeto é a mesma coisa, tá? Tem que desmarcar aqui, ó. Aí, o style, você vai aqui nessa opção. Depois de renomear tudo, ficar tudo arrumadinho aí, você vai desmarcar essa opção aqui, a replace layer. Eu não sei como que fala esse inglês, não, gente. Eu não sou expert em inglês. Então, essa opção aqui, tá? Você desmarca. Em todas elas aqui, você vai desmarcar, em todas, assim, que não vão ser repassadas. Por exemplo, nesse style aqui, tá? Essas imagens, elas não vão ser repassadas. O texto é que a pessoa vai trocar, né? Pelo dela, vai escrever lá, trocar. Eu vou deixar aqui marcado, ó. Que o texto a pessoa vai editar, né? Vai mexer, eu vou deixar marcado. Então, aqui na textura, opa, aqui é uma borboleta que já foi salva, né? Com o próprio style, então, a pessoa que criou já desmarcou, olha, né? Se tivesse marcar, tem que desmarcar. E quando for GIF, aqui é uma GIF. Ou vídeo, serve pra vídeo também, arquivo de vídeo. Eu estou usando a versão 6 do Trashow. É aconselhável que você pegue a versão 6 acima, tá? Já são as versões mais atuais. Tem a 6, já tem a 7 também. A 5, né? Já está mais inferior a essa. Que, olha só, porque a 5, igual no meu caso aqui, ó. Eu converti os textos em layer aqui, ó. Porque eu precisava aqui pro meu trabalho, ó. E na 5, não tem como converter texto em layer, tá? Então, a 6 já tem mais, né? Tem funções diferentes já das 5 mais importantes. Então, a 6 e 7. Então, vocês adquirem a... No meu site tem a 6 pra download. Deixo o link do site aí pra vocês. Adquirem o programa aí. Vocês buscam, né? Baixem. É gratuito aí. E vai ficar melhor pra você estar mexendo, né? De todo o trabalho. Então, aqui, ó. Quando for GIF, você vem aqui nessa opção aqui. E se não estiver a zero aqui no volume, ó. Por exemplo, está assim. Pressão no lado esquerdo o mouse. Eu estou puxando aqui no volume até... Pro lado esquerdo até ficar em zero. Pra tirar o volume da GIF ou do vídeo. E marca essa caixinha, porque na versão 6 e 7 tem. Na 5 não tem. É só o volume. Então, marca aqui. E assim você vai estar tirando o som. Porque senão, quando você colocou o som no seu trabalho. E chegar nessa parte aqui. O som do projeto vai abaixar. Por causa do... Da GIF, que ele reconhece como se tivesse som. Então, abaixa pra que o som da GIF apareça. Na verdade, não tem, né? Mas se estiver com o volume aqui marcado, é como se estivesse. E essa caixinha tem que estar marcada também. Então, é assim que você tira o som. De GIFs ou vídeos. Tem que tirar, tá bom? E desmarcar aqui, ó. Tá? E deixar essa opção aqui marcada. Você marcando aqui a GIF. Ela vai continuar sempre, né? Com o movimento dela. Se eu desmarcar, ela vai... Ela vai mexer, né? Dar o efeito. Mas vai parar ali. Numa certa hora ela vai parar de ficar mexendo. Então, marca aqui. Pra ter o movimento contínuo aí da GIF, né? Ou vídeo também. É o vídeo, né? Depende do vídeo aí que é necessário. Aí, aqui... Pronto. Você vai desmarcar tudo aqui, ó. Eu vou desmarcar aqui a textura, tá? Aí tá perguntando. Se eu quero desmarcar nos outros. Porque tem mais, né? Textura aqui. Dessa textura no... No style aqui. Se eu quero desmarcar todas. Então, eu digo que sim. Já vai estar desmarcado. Olha aqui. Todas as outras que são repetidas, ó. Tá? E aqui... Já ficou também, ó. E agora aqui... É o background. Eu faria isso aqui. Renomearia para background. Pra ficar mais organizado, né? E... Ok. E desmarco. Pronto. Feito isso, tudo desmarcado? Então, você vai aí ver... Vem aqui, ó. Nessa opção aqui. Clica aqui. Tá? E aqui vai aparecer... Essa opção você vai marcar aqui. Create. Tá? Então, eu vou aqui... É... Dar um... Vou colocar teste só, tá? Um nome. Você dá um nome qualquer aí. Clicando aqui em Select, você vai selecionar a pasta que você quer salvar. Tá? Aqui está marcado, olha. Né? My own slide style. Você seleciona aqui. Pode escolher uma pasta. Ó. Pode desmarcar essa. E... Marcando uma pasta aí, você escolhe. Tá? Se eu quiser... Por exemplo, eu criei uma pasta aqui. Né? Que é tema infantil. Você pode criar essa pasta. Acho que nem... Não vou encontrar ela aqui fácil, não. É... Pra você adicionar outra pasta, você vai aqui em mais ADD. E pode aí dar um nome. Vou colocar... Infantil aqui. Ok. Acho que esse aqui ainda não tinha. Ó. Criei uma pasta, tá vendo? E agora aplico aqui. E vai ser salvo nessa pasta aqui. Todos os meus styles que eu criar aqui agora no momento. É... Vão ser salvo nessa pasta. Aqui marca, tá? Sempre. Vou deixar desmarcado. E aqui você pode colocar... O seu website aqui. O nome qualquer. Se você queira. Pode colocar aqui. Eu vou colocar aqui sim. Solange Rodrigues. E aqui... Eu colocaria o meu website. Copiaria o endereço. Colaria aqui. E daria ok. E vai aparecer no style depois, tá? Então dá ok. Pronto. O style foi criado aí. Olha aqui. Já abriu na pasta que eu criei, ó. Pasta infantil. Aqui a pasta. E aqui o style com 10 segundos. Até me esqueci de dizer isso aqui, ó. O segundo... O tempo do style, ele foi salvo com o tempo que eu criei ele aqui. Que o tempo da intro não deve ser mais que 10 segundos, tá? De 8 a 10 segundos é um tempo bom. Senão fica muito chato. Então aqui... Pra mudar o tempo... Aqui no reloginho tem como, ó. Clica aqui no reloginho. Apaga e muda. Tá? Coloca o 8, por exemplo. A hora que eu aplicar ele. Quando eu quiser aplicar. Eu vou... Sempre vou aplicar. Se eu quiser colocar outro tempo. Eu aplico com o tempo que eu colocar aqui. Ou caso contrário. Eu só coloco aqui e aplico. Sem mexer no reloginho. Vou aplicar com o tempo que ele foi criado. Então... Eu vou colocar aqui o que que eu não quero aplicar. Você só salvando, né? Eu salvei o meu style. Criei o meu style. Aqui, ó. Eu tinha mudado lá o tempo, ó. Né? No reloginho mudou aqui também, ó. É aqui que eu coloquei o tempo, ó. Apaguei aqui. Apaga aqui, ó. E você coloca o tempo que você queira aí. Tá? E aí quando você vai salvar igual eu fiz lá. Já salva com o tempo que você colocou aqui. Então, eu criei o meu style. E aqui eu posso criar do projeto. Eu terminando o projeto. Eu querendo criar styles dele também. Eu vou criando de todos os slides aí. De um por um. Do jeito que eu fiz aqui. Tá? Então, é o seguinte, pessoal. Eu já fiquei um tempinho bem longo aqui nesse aqui. Só pra mostrar pra vocês esse básico aqui. De como que começa aí. Do princípio nisso aí. E de como salvar o style. E... Então, eu... Pelo que eu vejo, a aula vai ficar muito comprida. Muito longa. Eu não vou prolongar ela aqui mais. Eu vou terminar essa, mas eu vou voltar em sequência com as aulas ou mais um ou mais duas. O que for necessário, tá? Então, aí vocês continuem acompanhando aí no canal. Vão acompanhando a sequência das aulas aí. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe no comentário. Então, daqui a pouco eu estarei trazendo uma outra aula.